A gente precisa falar desse escândalo, hein? Envolvendo o sistema de transplantes do Rio de Janeiro. Seis pacientes transplantados foram contaminados com vírus HIV. Os casos levantaram a suspeita sobre laboratórios particulares que testam os órgãos que vão ser doados. Bom, agora uma investigação quer saber quem são os responsáveis por esses erros. Será que existem outras vítimas? E qual é o futuro das pessoas infectadas? Procedimento que salva milhares de vidas todos os anos. Agora, sob suspeita por causa de denúncias que envolvem resultados falsos para testes de laboratório. Pacientes receberam órgãos transplantados de pessoas contaminadas com o vírus HIV. O primeiro caso foi registrado no dia 13 de setembro. No início deste mês, um segundo caso foi confirmado pelo Ministério da Saúde. Para ter a dimensão da gravidade das denúncias, é preciso entender como funciona o sistema de transplante de órgãos no Brasil. Quando uma pessoa morre e a família decide doar os órgãos, uma rede de serviços é imediatamente acionada. Vários exames são feitos para garantir que os órgãos doados estejam em condições para o transplante. Exames para saber, por exemplo, se o doador era aportador de vírus como HIV e hepatite. Com resultado negativo em mãos, o hospital segue com o procedimento. Só no Rio de Janeiro, por exemplo, desde 2006 já foram realizados mais de 16 mil transplantes seguindo esses procedimentos. Aqui no Rio de Janeiro, além do Hemorrio, o Banco de Sangue ligado à Secretaria Estadual de Saúde, outros laboratórios particulares também fazem esse serviço de testagem. Como este que fica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a denúncia, o laboratório atestou negativo para dois doadores que eram portadores do vírus HIV. E os transplantes foram realizados normalmente. Um homem de 28 anos doou dois rins, fígado, coração e córneas para três pacientes. E uma mulher de 40 anos foi a doadora de dois rins e um fígado para outros três. Os seis pacientes que receberam os órgãos dessas pessoas testaram positivo para a doença. A gente não trabalha com essa possibilidade de ampliar esse número. Esses dois casos já foram fechados para seis doadores. Depois que as denúncias vieram à tona, o Hemocentro do Rio realizou uma segunda análise nas amostras. E confirmou a contaminação por HIV. Um caso sem precedentes no Brasil. Todas as testagens foram interrompidas na unidade particular. Desde então, o laboratório ficou impedido de prestar serviços em todo o país. Uma vistoria da Anvisa encontrou irregularidades no laboratório, como a falta de kits para a realização dos exames de sangue e também comprovantes de aquisição, o que levanta a suspeita de que os resultados tenham sido forjados. A Secretaria de Saúde do Estado do Rio instaurou uma sindicância. E a partir dos próximos dias, o teste de outros 286 doadores que tiveram amostras colhidas no local serão refeitos. O escândalo expôs um outro problema. A licitação do laboratório responsável pela testagem. O próprio diretor-geral da Central Estadual de Transplantes, Alexandre Calduro, em um ofício interno, disse que não foi consultado durante o processo e nem participou da elaboração do contrato. O laboratório foi contratado de forma emergencial, sem licitação, pela Secretaria de Saúde em dezembro de 2023, por meio de um pregão online, no valor de 11 milhões de reais. O Ministério Público apura possíveis irregularidades na contratação da empresa, que prestava serviço para 11 unidades do Estado. Diante do caso, o Ministério da Saúde determinou que a testagem de todos os doadores de órgãos voltasse a ser feita exclusivamente pelo Hemorrio. E ordenou ainda que o material dos doadores passe por uma nova análise. Além disso, uma auditoria do SUS vai verificar o sistema de transplantes do Estado e apurar eventuais irregularidades no contrato com o laboratório particular. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, garantiu que pacientes e familiares serão acompanhados de perto pela equipe médica. É importante dizer para as pessoas, nesse episódio, que é inadmissível, é até difícil dizer, não, fiquem tranquilos, mas o que eu posso asseverar com o Ministro da Saúde é que nós vamos estar de perto, junto com as autoridades do Estado do Rio de Janeiro, que é o nosso papel, é assim que funciona o sistema, zelando para que tudo seja esclarecido e para que as pessoas que possam ter sido infectadas sejam devidamente acompanhadas. As polícias civil e federal vão investigar o caso. A denúncia também chegou ao Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, CREMERGE. Uma sindicância foi aberta para apurar as responsabilidades. Essa resposta tem que ser rápida, apurar as responsabilidades, punir os responsáveis para que nós coloquemos os transplantes sob dúvidas. O laboratório tem como sócio um primo do deputado federal e ex-secretário estadual de saúde, doutor Luizinho. O ex-secretário de saúde disse que jamais participou da escolha deste ou de qualquer laboratório. Em nota, o laboratório informou que utilizou kits de diagnóstico recomendados pelo Ministério da Saúde e Anvisa. afirmou ainda que vai dar suporte médico e psicológico aos pacientes infectados e que está à disposição das autoridades. O professor Alisson passou por um transplante de rins no ano passado. Recebeu a notícia com preocupação. Eu levei um choque, né? Eu estava saindo de uma consulta pós-transplante. A informação que a gente tinha até o momento era essa. Aconteceu em dezembro e o meu transplante também aconteceu em dezembro. O laboratório que atestou o transplante de Alisson não é o mesmo envolvido nessa denúncia. O professor acredita que esse episódio de contaminação, apesar de grave, não deve desmotivar as pessoas a doar órgãos. E um caso isolado, criminoso, né? Não pode descredibilizar esse todo, né? Todas essas outras vidas que foram salvas. Então, gente, continuem doando órgãos. Doação de órgãos salva-vidas. Salvou a mim e continua salvando todos os dias. Não pode descredibilizar esse todo, né?